A paróquia Santo Antônio do Limão completa 80 anos no mês de novembro e comemora esse aniversário com muita animação. Estamos muito felizes de poder celebrar esta data, esta comemoração tão importante. Na igreja dizemos que nada antes dos 80 anos é algo que já tem uma solidez, uma maturidade. Então, pensamos que esta paróquia já passou a sua adolescência e entrou já na maturidade espiritual. Estivemos em comunhão com os nossos parroquianos, nos sentamos juntos e pensamos o que era melhor fazer para poder celebrar esta data tão importante. E pensamos de convidar os bispos, claramente o dono Odilo, o nosso bispo don Jorge, outros bispos também, e também os padres que já passaram por esta paróquia, aqueles que foram párrogos e vigários, entre eles um que é o padre Antônio, que já é bispo também, e que responderam com muito carinho, vieram a celebrar para nós. E o povo ficou muito feliz, muito contente. Os fiéis ainda ganharam um grande presente para marcar a ocasião. Este ano, nos seus 80 anos, quisemos dar à paróquia um presente muito especial, que pudesse marcar na memória de cada um dos nossos parroquianos este evento por toda a vida. E então, aquilo que nós demos e pensamos foi enfeitar a cúpula com uma pintura de um pantocrator inspirado na Catedral de Monreale, um mosaico do século IV, muito lindo, muito bonito. A frase que nós usamos é Somos 80, fizemos as camisetas com a escrita Somos 80, para dizer que fazemos parte toda de uma mesma realidade. Pensamos em envolver os parroquianos através de uma campanha, não muito cara, na qual todas as pessoas pudessem participar, e como presente, pensamos em dar uma imagem de Jesus Cristo, que nós pintamos em um pratinho que possa ser conservado na sala, na casa dos nossos parroquianos. Clarissa Brito, para a Rede Vida de Televisão.